A meditação é um sistema milenar de purificação mental, praticada por várias tradições, em várias épocas e lugares. A meditação nos permite afrontar todas as tensões e problemas da vida de maneira calma e equilibrada, mudando o ponto de vista. A prática contínua da meditação é capaz de eliminar as tensões que vão se desenvolvendo na vida diária, desfazendo os nós que foram atados por nosso velho hábito de reagir de forma desequilibrada tanto às situações negativas quanto às positivas. A meditação é uma experiência de se viver a vida na sua plenitude. Não importando o quanto ela se nos apresente dolorosa ou prazerosa. Meditar é acabar iluminando a realidade e mergulhar tão profundamente no ato de viver de modo que a barreira dos desejos sensuais seja rompida. A meditação é um treinamento que nos permite mergulhar na realidade, compreendendo as dificuldades e os estresses do dia-a-dia de vivenciarmos plenamente a vida dando cabo às dificuldades com sabedoria. A meditação não é uma tentativa de fugirmos das pressões do dia-a-dia, tampouco de ocultarmos as dificuldades que se apresentem. É um aprendizado, uma introspectão. É observarmos como somos e como nosso comportamento reage frente aos obstáculos e aos nós aceitarmos como podemos alcançar uma transformação duradoura, purificada. Neste áudio estaremos praticando o poderoso mantra Ncho Kurei, do Reiki nível 1, que ativa a luz divina. Na descrição deste vídeo, você encontrará uma aula gratuita de como ativar os sete chakras, poderosos, vórtex com mantras que ativam a prosperidade, a riqueza, a paz e a felicidade. Tudo o que está dentro de você manifestará de manhã ao amanhã. Namastê, Roberto Boni, Reiki Master, um treinador mental. Tchau. Tchau. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Agora... Deus provê todos os meus desejos. Amor... Requeira... Vitalidade... Alegria... Entusiasta... Armanue... Eu sou o imã. 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 Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Eu sou o imã. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. 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 Vitalidade, alegria, entusiasmo, harmonia, eu sou o Marimagas. Reirei, chojo, reirei, chojo, reirei, sabedoria, amor, riqueza, vitalidade, alegria, entusiasmo, e mania, eu sou o Marimagas. Reirei, chojo, reirei, chojo, reirei, chojo, reirei, eu sou o Imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o Imã, Deus provê todos os meus desejos. Deus provê todos os meus desejos. Agua. Cho, cu, reirei, choo, cu, reirei, choo, cu, reirei. Sabedoria, amor, riqueza, vitalidade. Alegria, alegria, entusiasmo, a mania, eu sou o Marimagas. sobre o Marimagas. essen, matelasmo, en me pareceis. Sabedoria Amor Riqueza Vitalidade Alegria Enthusiado Armonia Eu sou Manifestas Chuchu Rene Chuchu Rene Chuchu Rene Sabedoria Amor Hiqueza Vitalidade Alegria Enthusiado Armonia Eu sou Manifestas Amor 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 Alegria Emor Amor Amor Alegria Tchau. Amiguitas. Alegras. Em entusiasmo. Armonia. Eu sou o Manuagastis. Muito bem. Jô quere. Jô quere. Jô quere. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Aguagua. Eu sou o imã. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos. Eu sou o imã, Deus te provee todos os meus desejos.